Cláudio de Mello Tavares afirmou ainda que sempre respeitou a pluralidade... Pluralidade... Perdão. Sempre respeitou a pluralidade... Seriana? Você é de Ares? Não. E aí? Seis de ônibus. Letra L, de elefante. Quinhentos reais, uma letra. V, de avião. Sete horas e dezessete municípios e dezessete minutos. Brasília, já tem bastante sol e ao contrário, máximo de vinte e seis reais. Está em coma profundo. Zéu da merda. Boa noite. A gente vê que você está usando um capacete. Ah, não está. O doutor Cuca Beludo.